e fala pessoal seja bem vindos a mais um vídeo do canal eu sou tec mob e hoje família eu vou ensinar vocês a como parar de seguir quem não te segue de volta ok aqui no instagram como vocês podem ver aqui família é essas pessoas todas as pessoas aqui né é eu sigo essas pessoas mas elas não me segue de volta pessoal então fica muito chato aí e eu quero parar de seguir essas pessoas é logo após né você baixar o aplicativo vou tá deixando o link na descrição pra vocês baixar esse aplicativo que eu estou usando é é muito simples mesmo muito fácil de usar super seguro tá vocês baixem o aplicativo pessoal faça login e ele já vai ficar aqui nessa parte aqui pra vocês não siga de volta tá aí aqui é só vocês é e não parar de seguir tá essas pessoas ó aí vocês clique aqui pessoal e ele para de seguir 50 pessoas ó rápido entendeu olha aqui como tá parando de seguir as pessoas então aplicativo bem top pessoal e aqui é clicando nesses três pontinhos tem tem mais configurações para você está explorando aí tá eu achei legal legal desse aplicativo é que você não precisa parar de seguir pessoal o aplicativo mesmo para para você como você pode ver aqui ó o aplicativo tá deixando de seguir essas pessoas aqui pra mim tá olha aqui então muito legal mesmo que só achei muito top por isso eu decidi trazer esse vídeo para você está tá estamos parando de seguir aqui e muito legal velho então compartilhe esse vídeo aqui pessoal é com seus amigos tá como eu já falei esses três pontinhos aqui ó nesses três pontinhos aqui ele tem algumas configurações como é não me segue de volta mudou siga de volta eu sigo seguidores tá aí você é entre na configuração aqui que você quer e você execute ela tá e pessoal é isso aqui o tema do vídeo tá deixar de seguir quem não te segue vou ficando por aqui eu espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou não custa nada você deixar o seu like e inscrever-se no canal e ativar o sininho vou ficando por aqui pessoal até mais